E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Edu e vamos mostrar mais um vídeo, aquele vídeo que você adora, que todo criador de conteúdo preguiçoso, igual eu, que acabei de chegar da academia, tô com fome e não almocei ainda, preciso fazer porque eu tô sem ideia pra criar um vídeo. Então eu vou fazer análise da conta de um doidão que deixou aí nos meus comentários. Mano, o Nilvilete já tá no 65, vai tomar no teu cu, você não tem coragem de upar essa porra desse boneco pra me olhar? Ah, mano, pô, mano, pô, tanta gente aí querendo o Nilvilete na conta, você faz isso, você tem preconceito contra pôr o boneco no 90? O que aconteceu aqui? Todo mundo no 88. Ah, que gasta muito recurso, que gasta muito recurso é o meu peru, que eu gasto um quilo de sabão pra lavar ele o mês inteiro. É, vamos olhar aqui. A Hayden tá de barco, primeiro eu vou olhar as armas de todo mundo pra gente ver como que tá. Kikano na furina, I payday, mano. Sinfonia na narrida. Não gostei dessa arma da tu e ela, não sei porquê. Não foi porque eu já perdi ela sete vezes, não tem nada a ver. O Nilvilete com... Você falou que o teu Nilvilete... 205 de dano de assinatura. Ah, não importa que tá level 1, eu não tô nem aí. 200 de dano de assinatura. Tá sem proficiência. O Kazurra, mas ficou com... Sem não, uma proficiência mais ou menos, mas ficou com uma recarga legal. Falcão no Bennett, como que tá a recarga dele? Tá muito boa não, hein? É Xiangling que tá de fisgada. Legal. Vamos começar aqui olhando a Raiden de Báculo. Tá full selo. Vamos ver as constelações. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6. É... É, não sei se ninguém te contou, mas essa história que a C6 do Bennett destrói sua conta era mentira, viu? Estavam te enganando desde 2020. Xiangling que o diga, né? Ela deve tá querendo enforcar você aqui, porque você não pôs a C6 do Bennett. Mas tudo bem, né? A conta é de cada um, né? 9 e 10. Vamos olhar as peças aqui. Dano, taxa e recarga. Bastante recarga. Ah, é que você tá de Báculo, né? É bom ter uma recarga, tá certo. Legal. Recarga com taxa e ataque. Dano, taxa e ataque e recarga. Proficiência só pra Raiden e Harper Bloom, né? Taxa crítica com 28 de dano e ataque, pô. Legal, vamos ver. 6, 6, 1, 8, 8, 2, 5, 3. Faltou um tico de taxa, né? Faltou um tico de taxa ali. Se eu tivesse um tico de taxa a mais, ficaria melhor... Aqui, ó, tá faltando a taxa aqui. É o duro que você perder essa recarga também, então a recarga vai ficar meio ruim, né? Ah, se vira aí, vê o que você faz. Furina, 35k de HP, com a ressonância vai beirar os 40. Refina o 5 do Kikano. Kikano aonde? Nossa, meus peitos estão pulando. Vou ter que pôr um sutiê, hein? Dano crítico e vida. Dano, taxa e recarga. Vida com dano e taxa. Vida, dano, taxa e recarga. Dano crítico com taxa e recarga. Legal. Tava C0, como a gente já tinha visto. 1, 9 e 10. Vamos olhar os status. 65 com 16, legal. A recarga dava pra ter um pouquinho, mas isso já tá legal. Mas se você pôr um pouquinho a mais, é melhor ainda. Entendeu? Então, uns 170, 180, 175. Ah, dava pra colocar, né? Tem lugares que dava pra colocar. Deixa eu ver onde que dava pra colocar uma recarga. Ô, caramba, não é pra sair da conta. Aqui, ó. Se não tivesse ido aqui, tivesse ido aqui, ó. Já passava de 170. Mas tá boa, tá boa. É que a gente gosta de números exatos, né? Números redondos. Igual eu, assim, redondo. É, refino 4 do Sinfonia. 500 de Prof. Espero que a taxa e o dano sejam bons pra tá com essa Prof, mais ou menos. Dano, taxa e recarga e Prof. Dano, taxa e Prof. Dano, taxa e recarga. Aí a recarga vai... Ah, não vai tá tão ruim, não. Já pegou 17 e recarga. Recarga e dano. Legal. 63, 187, 141. Legal. Boa na vida. Ielan. Vamos ver como ficou a recarga da Dona Iela de Simulacro, né? 30k do HP, tá com a poleta de recarga. Não tá? Então tá com o HP baixo. Dano, taxa, vida e recarga. Dano, taxa e recarga. Dano e tal. Recarga e taxa com vida aqui, né? Aí ela é HP. Não vai pôr ataque na Iela. Recarga. É... Vai precisar de bastante recarga. Mas não sei se a tua recarga aqui que você pegou foi suficiente. Nossa, 17 de ataque, que caralho, hein? Só porque a Iela não aproveita ataque. 9 e 10 os talentos também. A recarga. Se tu pegar uma C1, vai ficar god demais. Agora a taxa tá baixa, né? Você vai ter que pôr mais taxa aí, mano. Ó, se tivesse ido na taxa aqui... É difícil ir tudo na taxa, né? Mas se tivesse ido, tinha resolvido um pouco dos seus problemas. Giletão. Não vou nem olhar, não. A gileta tá com 200 de dano de arma assinatura, né? Esse artefato tá legal, ó. Vida e... Que vida, ó. Dano e taxa. Dano, vida, taxa e recarga. Muito bom. Vida, dano e recarga. Legal. Bônus de dano do Hidrozin. 17 de taxa. Caralho, mano. Aí, ó. 21 de recarga. 140 de recarga. Caralho, vai lutar até a mãe dele, coitado. O que será que é a mãe do New V-Lead? Se ele é um dragão, a mãe dele é uma dragoa. Ô, dragona. Como que falou a fêmea de dragão? Não sei. Drácula. Porque ele parece um vampiro também, não parece? Parece um vampiro homoafetivo, assim. Tipo o Edward. Que você sabe que no filme o Edward era pra ter ficado com o Jacob, né? É que naquela época existia muita homofobia. Aí fizeram ele casar com a Bela. Mas, na verdade, era pra ele casar com o Jacob e ter um lobo e piro, né? Que é o cruzamento de um lobo com um vampiro. Mas, infelizmente, por causa da sociedade homofóbica daquela época, não pôde ter esse final o filme. É... Sombra Verde tá full prof com a arma de recarga. Tá. Ok. Cara, se tu deixasse um 180 de recarga com esse sacrifício que se eu uso o E mais uma vez, ficaria melhor ainda. Mas, tá tudo bem, né? Recarga nunca é demais. Eu falo pelo fato de pôr mais proficiência. Ah, mas se bem que aqui tá com uma prof também, ó. Não tá tão ruim, não. Tá legal. Beleza. Benetão. Benetão, a gente viu que a recarga podia melhorar um pouco. Mas o teu HP vai curar bem, né? Tá vida, vida, bônus de cura. Mas eu tentaria pôr mais recarga. Mas eu tentaria pôr mais recarga, hein? Aqui tem 16, aqui tem 12, ali dá pra pôr mais. 24 tá ótimo. 24... Ai, ai, 24! 24, eu colocaria mais aqui, mano. Eu comentei sobre o fato de que os youtubers mentiam pra você quando falavam que a C6 do Bennett destrói sua conta. Era uma hipérbole o que eles diziam, né? Shang Ling que o diga, né? Shang Ling com o Bennett C6, ela ama. Shang Ling tá de fisgada. Nossa, tudo isso de prof? Tá com puleta de prof? Tá. Espero que seja numa comp de Vaporizer, né? Mas mesmo assim, ficou exagerada essa proficiência, não ficou não? Ah, eu acho que ficou meio exagerada. Não precisava de... Tá legal, mas também... Bônus de dano do piruzinho do selo. Que... Pô, que piruzinho bonito que você tem. Gostei do seu piruzinho, cara. Porra. Taxa crítica com bastante prof e uma recarga. Recarga, ataque, dano e prof. Dano, taxa, ataque e recarga. É, o teu dano ficou meio baixo, né? A taxa ficou legal. A recarga, se for no nacional, carrega. Agora, se for em outras compras, você vai ter que puxar a partícula do Edu Bennett. Fazer umas maracutaia aí pra carregar. Ah, mas sei lá, eu acho que você exagerou um pouco na mão da proficiência, hein? É... Tá ligado? Eu acho que você já exagerou um pouco na mão aqui, mano. Eu tiraria um pouco... Eu tiraria essa ampulheta de prof aqui. Tu colocar um ataque aqui, mano. Porque a prof tá exagerada com a 400, né? Se fosse uns 300, 250, já ficaria legalzinho, né? Eu não sei, eu nunca fiz comparações da Xiangling, assim, da diferença de dano e tal. Mas todo mundo sabe que tem status quando chega num determinado número, ele deixa de ser aproveitado, né? Vamos supor que você use uma comp que tenha sucrose. A sucrose vai passar mais prof ali pra você. Aí eu acho que com 500 de prof ou mais, você já vai estar totalmente over, né? Bom, não sei. Eu não sei que comp que você usa também. Mas talvez seria caso de se pensar de diminuir a prof. Não sei. Mas aí é você que teria a ver a comp que você usa, os suportes que vocês usam, pra ver se realmente ela vai ficar over. E é isso aí. O vídeo é esse aí. E muito obrigado aí por comentar o seu ID, porque eu realmente tava sem ideia do que gravar hoje. Cheguei da academia cansado, que o meu serviço foi um porre hoje. Trabalhei igual um condenado. Então obrigado que você mandou o seu ID pra participar. A pessoa que digitou nos comentários, hein, viu? Ela assinou o termo de responsabilidade de participar das análises. Eu não me submeto a outras coisas aí. A pessoa que quis participar. Ah, a conta tá legal, pô. Faltando taxa em algum lugar. O Nilvilete faltou um pouco aqui. Faltou um pouco de taxa. Mas nada grave, assim. Nada de tipo uma Raiden Hyper Bloom. Então é isso. Tchau, galerinha. Fui. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.